Check this out! O que nós vamos fazer aqui? No caso são as missões de... Drogas! Exato! De estorpecentes. Pra uma pessoa... Carrega o gui. É, pois é. Movimento dos nossos, drogas. Vamos fazer um serviço pra uma pessoa específica que quem joga GTA, esse aqui, claro, vai conhecer. Então, não sei quem é a dona aí da... Malcriado. Toca a ficha aí, malcriado. Vamos lá, então. Aperta o play, bicho! Olá! Bem-vindo, bem-vindo! Estou feliz que você conseguiu fazer isso. Agora, já não se conhecemos? Hã? Hã? Você conheceu Ron? Hã? Hã? Por que, de qualquer forma, não importa. Parabéns! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto